Também o movimento no setor policial aqui é uma coisa, né? Agora a gente tem furto em construção. Veja aí. No início da madrugada desta terça-feira, equipes da Polícia Militar foram acionados para prestar atendimento a uma situação de roubo agravado na Avenida Coronel Elísio Pereira, bairro Estradinha, em Paranaguá. Segundo a vítima de 56 anos, ele teria sido abordado por três indivíduos, sendo um deles armado com uma faca. De acordo com informações também da vítima, esses homens passaram alguns minutos dentro da obra e em seguida saíram. Ele arrombou a porta e conseguiu verificar que no local alguns pertences foram levados. Diante da situação, ele acionou as equipes da Polícia Militar. E de posse das características, a Guarda Civil Municipal iniciou um patrulhamento pela região. E foi aqui na rua Conselheiro Sinibu que os guardas civis municipais encontraram um homem com as características parecidas. Ele carregava em suas costas uma sacola. Ao observar a aproximação da viatura, ele largou o material e correu sentido centro de Paranaguá. Todo o material foi recuperado pela Guarda Civil Municipal e entregue ao vigilante, que acabou recebendo os materiais após realizar o boletim de ocorrência. Ao abrir a sacola, foram encontrados uma serra mármore, furadeira de impacto, fios e cabos elétricos, furadeira e parafusadeira. As equipes da Guarda Civil Municipal realizaram patrulhamento pela região central e não encontraram o suspeito. Será que o cara que roubou sabe mexer nesses equipamentos? É claro que não, né? Ele é preparado para isso que ele acabou de fazer. E por quê? Qual a motivação de tudo isso? Droga, né? Vamos lá.